Música Salve rapaziada, bem-vindos de volta a mais um vídeo Recentemente vocês tem me marcado muito em umas publicações no Instagram De uma conta que se chama Legendary Shots Eles também tem um canal aqui no Youtube Eles fazem uma série de cenas simples Só que ficam muito legais em super câmera lenta Estourando bexiga, enfim, fazendo uma série de coisas E no vídeo de hoje nós vamos replicar as melhores cenas que eu encontrei De coisas simples, mas que ficam muito legais em super câmera lenta Bora! Uma das primeiras cenas que a gente vai fazer, muito legal Que inclusive eu já fiz algumas vezes É dando aquela porradona com uma luva de boxe e uma bexiga Mas hoje a gente vai pegar uns ângulos diferentes Tô aqui com um filmemaker de Hollywood Outro filmemaker, tô com uma galera aqui pra me ajudar Geralmente vocês sabem eu faço tudo sozinho A gente vai pegar uns ângulos diferenciados Eu já vi um ângulo bem legal Que é a bexiga caindo aqui E você vê a mão entrando assim na bexiga Então acho que esse pode ser o primeiro Com o meu outro ajudante E aí, como é que tá? Vou encher bola Bola? Bola, bala? Bala! Ó, esse cara aqui tem um canal de dicas de carro Chama Carros de Ponta a Ponta Se você gosta de carro Fica aqui minha recomendação E aprender e principalmente aprender a não perder dinheiro com carro Se inscreve lá Isso aí, tá aqui embaixo na descrição Acabando esse vídeo, é claro, você vai lá conferir Então vamos lá, o nosso ele vai me ajudar aqui hoje Nossa, não estourou A ideia desse balão de festa É justamente comprar aqueles bem grandes Que a criançada coloca um monte de doce E deixar ele pequeno com água Porque ele aguenta bastante impacto Sem estourar E a gente consegue ver todas essas ondulações Que ficam bem legais Ih, assistir aqui ficou bem legal Mas não conseguimos pegar o ângulo que eu quero Eu quero ver essa sombra da mão entrando aqui Esse contato na bexiga Então agora ele vai jogar aqui de trás Eu vou esperar ela passar aqui por cima do meu ombro E vou pegar ela reto assim Acho que vai ficar legal Nossa, essa pegou, hein? Senti a porrada E a bexiga não estoura Vamos assistir aqui Não vai molhar a gente aqui precocemente Agora é uma cena que eu já tentei pegar várias vezes também Pra aproveitar que hoje a gente tá com uma equipe aqui Que é aquela A bexiga caindo aqui, ó Ele vai soltar do segundo andar Eu vou vir aqui de baixo pra cima E vou dar um showryuken na bexiga Eu quero pegar esse chapéu formando aqui em volta da luva Com a cavidade E ver se a gente consegue estourar a bexiga agora com esse impacto, né? Bora Boa Agora foi Caralho Agora foi Ele não estourou no impacto Nossa, eu senti minha mão entrando na alma da bexiga Parece um... Sei lá, uma amoeba Um dantop de amoeba de 50 quilos Não é, cara, né? Bom, salvando Já pegamos três cenas com luva bem legais Não conseguimos explodir a bexiga Mas eu já peguei várias aí no canal Explodindo umas bexigas menores Essa realmente A intenção é que ela não exploda Pra eu pegar esse efeito visual interessante Vamos pra próxima agora Que vai ser aqui, ó Com uma raquete e uma bolinha Uma vai ser só a raquetada E a outra a gente vai dar Vai dar uma raquetada na bolinha Pra ver a bolinha acertando a bexiga Esse impacto da bolinha, né? As ondas, enfim Vamos ver como é que vai ficar isso aí Eu vou segurar a bexiga O Nasser vai vir e vai dar uma pancada Pra bolinha acertar aqui E a gente pegar esse impacto da bolinha Super câmera lenta Aqui é forte Forte? Só você não me acertar Tá tudo ótimo Boa, garoto Take dois Boa Agora foi bem no centro, hein? Eu vi a olho nu Vamos ver como é que ficou aqui Caralho, olha como é que ela expulsa a bola pro outro lado, né? Ela absorve e agita Olha como ela absorve mesmo Ela praticamente cai ali, ó Absorve completamente o impacto Tá bom dessa cena Só que essa bolinha é muito leve Então tive uma ideia aqui Se liga Próximo agora Praticamente do mesmo tamanho Tem um limão na mão dele Eu vou ficar segurando aqui Ele vai arremessar com a mão Pra ir mais forte ainda E vamos ver Eu acho que o limão vai conseguir entrar aqui Muito mais na superfície da bexiga Pode ir? Pode ir Já ouviram a musiquinha, né? Vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Bang Energy Drink Essa patrocinadora oficial aqui do canal Essa marca de bebidas energéticas americana Eles fazem esse energético aqui Que além de maravilhoso Não tem caloria Não tem açúcar Não tem corante artificial E lembrando que vocês têm 25% de desconto Em todos os produtos da Bang Com esse meu código que está aparecendo aqui na tela Muito obrigado Bang Por patrocinar esse vídeo Esse canal Tamo junto E de volta pro vídeo Mais uma cena do limão Eu vou tomar uma distância maior Pode ser que eu erre Mas pra conseguir jogar com toda a força Só assim Pode ir Andrezão Pode ir Vai com toda a força Quebrou a raquete Foi com toda a força Realmente Bom, vamos assistir isso aí Agora pra finalizar essa bexiga Mostra aí, Nath Vai dar com esse pedaço aqui da raquete Pra essa ponta Rasgar É, vê se rasga Que essa bexiga aqui Com pouca água Fica cabreira Pode ir? Pode ir Caralho Caralho Você que pediu Raquete, bexiga, bolinha finalizado Nossa próxima cena agora Agora tem uma muito engraçada aqui Eu vou ficar balbuciando fazendo isso aqui Que já é uma coisa que fica muito engraçada na câmera lenta E o Nath Ele vai ter o prazer de me dar uma bexigada na cara Vamos ver como é que fica isso aí Vai fazer uma diferente agora Vou ficar parado aqui naquele mesmo lugar Ele vai soltar lá de cima E a gente vai ver a bexiga caindo igual um chapéu aqui Eu vou dar essa balbuciada também Ficou engraçado demais Até a babinha saindo depois da porrada que eu tomei Essa ficou da hora Essa ficou maravilhosa Eu senti ela vestindo a minha cabeça Nossa Ó próxima uma cena que eu esqueci Muito legal que eu vi com a luva Que eles fizeram Que é o seguinte Ao invés de dar uma porrada na bexiga Ele vai estourar a bexiga Aí vai ficar aquela bola de água perfeita Que vocês já viram inúmeras vezes em vídeo aqui Estourando bexiga Aí eu vou dar uma porrada na água Sem a borracha Fica bem legal 1, 2, 1 Porra! Aê! Deu bom! Parou, Marinho? Vamos lá, agora o gran finale Uma cena muito legal Tamo aqui com a nossa moto De um vídeo que eu vou postar no meu outro canal Pedindo um iFood Dando uma moto pro iFood Tá aqui na descrição também Vai lá conferir Depois que você conferir o canal do Nas Vamos jogar a bola na moto Vamos ver Bom, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Não esqueçam de conferir o canal do Nas Acerca que tá aqui embaixo na descrição Espero que vocês tenham gostado Chega aqui até o final Não esquece de deixar aquele like maroto Tá aqui um outro vídeo desse canal Uma outra presente desse canal E tamo junto Até a próxima Valeu Fui!